Existem muitos casos, muitos casos de partilha do Brasil. Partilha quer dizer o quê? Dividir, dividir bens. A partilha de bens pode ocorrer, sim, pode ocorrer no divórcio, divórcio com partilha de bens, dependendo do regime de casamento. A partilha de bens pode ocorrer também com a sucessão, com o inventário. Então, é importante o advogado ou a advogada conhecer, sim, sobre partilha, treinar, tanto no divórcio como no inventário. No inventário, nós temos que seguir a regra do jogo, e a regra do jogo é o direito das sucessões, onde nós temos herdeiros necessários, os quais devemos respeitar, os herdeiros testamentários. Então, é muito importante conhecer a figura do meeiro, meeira, também é importante, né? O meeiro, meeira é o viúvo, o viúvo, o regime de casamento, será que é a união universal de bens, parcial de bens, que é automático, separação total de bens, ou separação final nos abenços. Então, isso vai influenciar muito na partilha de bens. Então, é importante que a partilha de bens seja feita de forma correta, não podemos errar, e para isso temos que estudar. Eu falo isso nos meus livros e na minha pós-graduação, eu quero que você aprenda. Obrigado.